Estamos de volta aqui nesta edição do TV Mar News para trazer na sequência, no bloco 2, mais informações. Eu quero ir até Arapiraca agora, através do nosso recurso tecnológico via Skype, para conversar com o Diego Albuquerque, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária. Diego, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco, por ter aceitado a nossa solicitação, a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho da campanha Arapiraca Legal, que está nas ruas, na verdade, com a reorganização dos espaços públicos e a alocação de comerciantes de vias do município. Como anda essa preparação? Muito obrigado, mais uma vez, por estar conosco. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos participantes. Essa reorganização do mercado, dos espaços comerciais do centro da cidade, visa melhorar o fluxo e aumentar a questão da arrecadação para os nossos comerciantes, os pequenos e micros empresários. Isso é a ação da Prefeitura, que está para otimizar o mercado. Semana passada eu tive a oportunidade, Diego, de conversar aqui com José Nildo Souza, e é uma participação integrada, né? Não só tem o apoio da SMTT, mas também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, além da Vigilância Sanitária. Qual vai ser a função da Vigilância Sanitária nesse reordenamento? Por favor. Nós vamos ficar atentos a expressões de toda a questão que fala de alimentação, vamos saber se está chegando ao nosso público alimentos de qualidade e de ótima perfeição e consumo humano. E como é que tem sido, por exemplo, essas ações que a Vigilância Sanitária tem desenvolvido na cidade de Arapiraca, diante desses casos que têm crescido de pessoas contaminadas com a Covid-19 e que têm hoje para o governo uma atenção muito grande, não só a Arapiraca, mas o Agreste e o Sertão, Diego? É preocupante. Todos os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estão atentos e vigilantes para esse crescente aumento do número dos casos de Covid-19. Só em Arapiraca, nós já tivemos 18.798 casos confirmados aqui no nosso município. Nós estamos tentando aumentar o número de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI para Covid, pois nós estamos à beira do colapso. Estamos com várias ações, prefeituras, órgãos competentes, para diminuir esse número de casos e contágio, como fiscalizações, orientações, pedir à população distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, lavar sempre as mãos. Todas essas ações pequenas são preventivas e eficazes contra a disseminação do Covid aqui na nossa região. A questão dos abatedouros, como é que a Vigilância Sanitária também tem acompanhado isso aí na região ou nas proximidades de Arapiraca para a entrada, por exemplo, de produtos essenciais como carne, como frango? Como é que isso tem sido também realizado? E tem chegado denúncias, por exemplo, de abatedouros clandestinos aí na região, Diego? Aqui na nossa região, graças a Deus, nós temos o prazer de dizer que nós não encontramos mais abatedouros clandestinos. Nós temos aqui um abatedouros, um frigorífico, certo? E as carnes que vêm são de outros já totalmente legalizados dentro do nosso estado. Entendo. As ações relacionadas ao mercado público, que a Vigilância Sanitária também tem acompanhado. Em Arapiraca, a caua orientação, nas visitas, por exemplo, que vocês realizam, que os fiscais da Vigilância Sanitária realizam nos estabelecimentos, o que é que vocês observam diretamente, logo num primeiro momento, Diego, para poder orientar os proprietários, aos empresários, sobre a legalidade exatamente no consumo e no manuseio dos alimentos, por exemplo? Nós, da Vigilância, nós fiscalizamos desde a entrega da carne, a chegada do caminhão frigorífico, que vai para a parte do mercado público, quanto à sua distribuição. Nós conferimos nota fiscal, inspecionamos a carne e demais alimentos para saber da sua qualidade e procedência. Esse é um dos itens mais importantes que nós estamos colocando nessa entrevista. Para você que está ligando a TV agora, eu estou com o Diego Albuquerque, que é coordenador da Vigilância Sanitária do município de Arapiraca, que é a segunda maior região de Alagoas, que vive exatamente hoje essa fase, considerada a fase vermelha, nesse período em que nós estamos nos preservando, mantendo o distanciamento social. Diego, vamos falar um pouquinho das pessoas que formam hoje a Vigilância Sanitária em Arapiraca. Você tem quantos profissionais hoje preparados para poder fiscalizar os estabelecimentos em Arapiraca e saber se anda tudo dentro da normalidade ou se existe algum tipo de infração pelo que se estabelece a lei nas questões de manuseio com alimentos e contato, por exemplo, entre consumidores e os empresários, os proprietários, exatamente, desses estabelecimentos. Nós temos aproximadamente 32 pessoas que compõem o quadro da Vigilância Sanitária. Destes, profissionais de nível superior e técnicos em Vigilância, que nos ajudam muito. A quem aqui eu mando um abraço e saudações a esses guerreiros que tanto nos ajudam. A respeito dos restaurantes, como vai ficar, como ficou a situação para o município de Arapiraca, diante desse novo decreto, já que Arapiraca também se encontra nesta fase vermelha por estar posicionada geograficamente no Agreste de Alagoas? Quanto aos restaurantes, todos eles estão trabalhando com o drive tour, né? Delivery. Ou drive tour ou delivery. Não tendo atendimento ao público. Nós estamos aqui esperando o novo decreto, que os números do Covid-19 diminuam, que a ocupação de leitos também diminua, e dê uma maior segurança para que a gente abra os restaurantes e bares que aqui permanecem fechados para atendimento ao público. Nós estamos fazendo as fiscalizações, estamos orientando. E aqui eu quero agradecer muito aos nossos comerciantes que estão ajudando a prefeitura de Arapiraca. Entenderam essa missão, os comerciantes do CDL, de lojas, do SEBRAE, onde entenderam a situação que Arapiraca está passando em as demais regiões. Estão nos ajudando na conscientização e orientação à nossa população. Qual é o maior desafio, Diego, que você, como coordenador da Vigilância Sanitária, tem encontrado no contato com os comerciantes nesse atual cenário? Qual é a maior dificuldade que vocês da Vigilância Sanitária têm constatado? Não só em fazer com que a disciplina seja cumprida, e também o entendimento daquele empresário, daquele trabalhador, quanto à importância dos cuidados com a saúde, principalmente da preservação dos cuidados com a higiene. Nosso maior desafio hoje é a população. A população, ela é como se está convivendo com mais uma doença. A pandemia virou o tipo de doença. Não é mais essa questão de dizer, olha, nós estamos na pandemia, está tendo mortes. O Covid hoje virou roto nele. E muitos dizem que vai dizer, ah, a pessoa vai ter Covid, alguns vão morrer. Essa é o que a população pensa. Os nossos comerciantes, eles estão atentos, ajudando, e estão na linha de frente do combate ao Covid. Eles mesmo que já deixam a sua loja preparada, organizada. Quando tem mesmo algum público, algum cliente deles que estão em conformidade com as normas e protocolos do Covid, eles mesmo já chamam a atenção, já orientam como deve ser feito. Aqui eu agradeço demais o apoio dos nossos comerciantes. Diego, muito obrigado pela sua participação. Mande um abraço para os nossos amigos, os queridos arapiraquenses. Tenho um prazer muito grande de ir com frequência à cidade. Espero que essa fase seja superada, a fase vermelha, quando se coloca com mais rigor a questão de fechamentos e contato entre as pessoas, por exemplo, nesse período de pandemia. E torço realmente que isso passe de uma maneira muito rápida, que a vacina possa dar conta exatamente de todos esses problemas que o povo do Agreste, do Sertão, tem enfrentado, voltando agora para a fase vermelha. Muito obrigado. Agradeço também ao Eric Balbino por ter proporcionado essa entrevista juntamente com você, como coordenador da Vigilância Sanitária. Está certo, Diego? Muito obrigado. E só lembrando, vamos evitar aglomerações, ir ao comércio mesmo, só em questão de extrema urgência, e quando for, só vai uma pessoa da casa, até que a gente volte às nossas fases. E futuramente, vamos para a fase azul, com fé em Deus. Vamos voltar sim, se Deus quiser. Um abraço para você, Diego Albuquerque, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária do município de Arapiraca, conversando com a gente nesta manhã de quarta-feira, aqui na edição do TV Mar News. E, claro, estamos na torcida para que tudo isso passe realmente, que as pessoas voltem a ter aquele abraço caloroso, né? Aquele contato bacana entre um e outro, que isso volte realmente a levar o amor para o próximo, que hoje tem ficado bem complicado até nesse aspecto. Bom, vamos na sequência aqui do TV Mar News, falar a respeito de um outro problema, saindo de Arapiraca, vindo para Maceió. Mas é um problema, claro, que tem uma amplitude para todo o Estado. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui em Alagoas, utilizou as redes sociais para pedir união de todas as esferas do governo para minimizar os prejuízos no setor econômico. Acompanhe agora o que disse o presidente da Abrazel, Tiago Falcão, a respeito dessa problemática e de alternativas que a Abrazel tem lançado, colocado como proposta para ter a participação do governo e minimizar esses prejuízos provocados com o fechamento ou com o trabalho limitado de bares e restaurantes e principalmente de outros segmentos que formam o setor econômico aqui do nosso Estado. Sou Tiago Falcão, presidente da Abrazel, e acerca de alguns questionamentos que estão vindo aqui à nossa assessoria de imprensa, eu resolvi gravar esse vídeo. A Abrazel, ela não pede os seus associados para gravar suas demissões ou muito menos para que eles fechem as suas portas. Esses vídeos que estão acontecendo aí nas redes sociais, alguns são associados, outros não, e são a realidade que a gente vive no momento. A Abrazel já vem alertando essa realidade dessas possíveis demissões, dessa possível quebradeira nesse início do ano, já há muito tempo. A gente vivia numa bolha que estava prestes a estourar. Então essa bolha hoje se torna estourando-se de uma forma mais concreta, mais forte, e vem a necessidade dessas demissões, do encerramento de algumas atividades, infelizmente. Então a gente precisa com urgência da união de todas as esferas em relação ao apoio ao setor econômico. Então da parte federal, com as suas linhas de crédito mais robustas, com a questão da possibilidade da suspensão de trabalho, e diversos outros meios que o governo federal pode ajudar, através do governo estadual, em relação também à linha de crédito, através do seu banco próprio, sobre a parte de tributos e outras questões que o governo estadual pode atuar. E na parte municipal, há os municípios que podem ajudar os estabelecimentos, com taxa de localização, com IPTU, e diversos outros tributos e licenças que eles podem ajudar. Então a gente precisa de um momento de união de todos em relação ao momento que vivemos, para que a gente possa permanecer esses empregos, para que a gente possa permanecer com essas empresas abertas, gerando renda, gerando o sustento dessas famílias, e que a gente possa, juntos, passar por esse momento tão difícil. Então, mais uma vez, a Brasil vem aqui se posicionar, dizer que a gente não está pedindo uma abertura de comércio, que a gente não está falando sobre a questão da saúde. A gente está falando sobre a questão econômica, que a gente precisa de ajuda. Então, a gente faz esse apelo, mais uma vez, a todas as esferas, e de forma especial, aqui ao Estado e às prefeituras do nosso Estado de Alagoas, para que eles nos ajudem dentro dessa missão difícil que a gente tem à frente. Então, a gente, mais uma vez, convoca a esses poderes, que dividam a conta conosco. Está aí o Tiago Falcão, presidente da Brasel, fazendo esse apelo ao governo, às autoridades, para também abraçar o setor produtivo, nesse momento, que é considerado de muito alerta, de muita incerteza, e que vem provocando, exatamente, reação em alguns estabelecimentos. Alguns, inclusive, atendendo ao decreto, decidiram fechar as portas, porque entendem que vai ser prejuízo manter as portas abertas durante essa limitação de horário para receber o público. E espero que esse tipo de atitude seja coletiva. que um estabelecimento feche, mas, se for para fechar, o outro também acompanhe, até para que todos possam tentar diminuir esse número de casos de contaminação aqui em Alagoas. Nós estamos falando do número de casos de contaminação da Covid-19, que é um número alarmante. O Brasil ontem atingiu mais um recorde de óbitos, de pessoas mortas. Então, nós vamos, exatamente, continuar reforçando. Se for para fechar 10 dias, que seja para que esses empresários, eles não sejam mais prejudicados, e que alternativas possam ser criadas, sim, pelo governo federal, pelo governo estadual, para dar suporte ao setor produtivo aqui do nosso estado. O desespero das autoridades também tem levado, e principalmente para as autoridades de saúde, para tentar salvar vidas, tem colocado em discussão exatamente isso que nós acabamos de comentar, o setor econômico, principalmente a situação dos proprietários de bares e restaurantes. Esse é o tema da análise do jornalista Arnaldo Ferreira para hoje. Não é um fato novo a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, e muito menos em Alagoas. Há um ano, nós estamos vendo, de forma triste e lastimável, o corre-corre, o desespero das autoridades de saúde para tentar salvar o máximo possível. E agora vem uma segunda onda com variantes em Alagoas que sufoca novamente toda a economia. Os pequenos empresários de setores ligados ao turismo, bares e restaurantes, varejistas, pequenos varejistas, feiras, feiras de gado que movimentavam o sertão e o agrés, tudo parado. Arapiraca, a segunda maior cidade, nessa fase vermelha, só o essencial. Os empresários que agora estão pagando o dinheiro que pegaram e emprestado com os bancos para sobreviver em 2021, perceberam que o governo de Alagoas não tem nenhuma política econômica para eles, que têm que pagar em dia os impostos. As pessoas mais pobres nas favelas, nem cesta básica. Aí tem uma promessa de cem reais do FECOEP, cem reais. É melhor do que nada, mas muito pouco. Muito pouco. Já que o Fundo de Combate à Pobreza vai arrecadar 300 milhões de reais. Mas o ano passado foi 318 milhões de reais. Esse ano vai ultrapassar isso. Essa falta de protagonismo econômico para salvar ou então amenizar o sofrimento dos setores econômicos repercute nos bastidores políticos. Na Assembleia Legislativa, governistas e oposição cobram medidas para quem tem que pagar impostos em dia. E não tem. O líder do governo, o deputado Silvio Camelo, do PV, diz que não pode responsabilizar o governo por tudo. Então responsabilizar quem? Tem comando ou não no Estado? só para fechar? E hoje começam as aulas no ensino público estadual e em alguns municípios. Como? No sertão e no agréstio, sem água? É um Deus nos acuda. É isso mesmo, Arnaldo Ferreira. É um Deus nos acuda e que esse Deus consiga nos proteger desse momento que é considerado crítico e caótico, principalmente nessas questões de recuperados. É um número que ainda é considerável alto, mas o número de óbitos também é surpreendente. e daqui a pouco nós vamos trazer depois do intervalo o boletim das últimas 24 horas da Covid-19 quando o Brasil registrou mais um recorde de mortes provocadas pela Covid aqui no nosso território nacional. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Tchau.